Vou pegar um livro. O que é isto? O que é que foi? Não me digas, para além do cacife do Bruno, também andaram a fazer cenas no teu. Nada disso. Que giro. Quem é que me deu gomas no cacife? Eu acho que tenho aqui a resposta. Anda lá, diz lá quem é que te deu as gomas. O meu melhor amigo, que agora tem secretos com o Brian. O Sebastião. Oh, querido. Oh, Lise, não precisas-te esforçar. Podes muito bem admitir que gostaste de surpresa. Tatiana, isto é só um saco de gomas. É só um saco de gomas dado por uma pessoa muito especial. Não inventes. Está bem, está bem. Olha, além disso, o Sebastião é tão distraído que as gomas devem estar fora de prazo. Não sejas assim, Lise. Ele foi tão querido. Porque tem a consciência pesada. Pois, e tu estás assim porque sentes a falta dele. E sinto. Antes do Brian aparecer, eu e o Sebastião éramos os melhores amigos. E ele não me escondia nada. É natural que eles tenham as cenas dele. Não precisas ficar assim. Tu não me entendes. Mas se calhar vejo bem mais longe do que tu vês. O que é que tu queres dizer com isso? Nada. Vamos embora? Vamos embora.